Salve, galerinha! Todo mundo tranquilo? Bom, nessa nossa nova série de programação, lembrando, em C por enquanto, futuramente C++, nós precisamos saber algumas coisas primeiro. O que é um programa? Como é que eu faço para programar? O que isso significa? O que eu estou fazendo? O que é essa teoria? É o seguinte, a linguagem C é uma linguagem de alto nível, então isso quer dizer, ou seja, que é uma linguagem que nós humanos conseguimos ler e entender, tá? Tá escrito com palavras ali, o que o programa deve fazer é, o programa tá escrito com palavras humanas, no caso, em inglês. Ou seja, é uma linguagem para a gente, humanos, certo? Só que o computador não entende isso. Falando bem a grosso modo, ele vai entender zeros ou uns. Então, como que o computador vai entender nosso programa? Para isso, a gente usa um negocinho que chama compilador. Ele vai compilar o seu código. O compilador, ele nada mais vai fazer do que pegar o seu programa na sua linguagem de programação, seja ela de alto nível ou de baixo nível. Baixo nível, por exemplo, Assembly. E vai transformar isso para linguagem de máquina, para uma coisa que o seu computador ou seu sistema, ou que você está rodando em cima, entende e consegue executar, beleza? Ou seja, você vai escrever, seja lá o que for, em qual linguagem, hoje em dia, né? É assim. E aquele compilador vai pegar aquele código ali, vai rodar ele, vai testar, vai entender, vai interpretar e vai transformar aquilo em uma linguagem que o seu computador vai conseguir fazer tudo isso, certo? Então, é um programa especial para fazer isso. Bom, um pouco da minha experiência pessoal, que é como eu vou conduzir essa série, quando eu comecei a fazer faculdade, comecei a programar, embora, isso em 2007, embora já existiam ideias, eu acho que os professores tinham a ideia de mostrar para a gente como fazer, como funcionar, como trabalhar com isso de várias maneiras diferentes. Então, no primeiro momento, nós programávamos com um editor de texto qualquer. Quando eu fui, sei lá, no próximo vídeo, as ideias e tudo mais, que é o que eu vou falar agora, eu vou mostrar tudo para vocês, então podem ficar tranquilos, se agora eu só estou explicando, no próximo vídeo eu mostro como se faz tudo isso. E, bom, pegávamos um editor de texto qualquer, o gedit, o etc, o ket, o nano, o vim, o viar, qualquer editor de texto desses mais simples, um Word não funciona. E, bom, fazíamos o código, escrevíamos o código ali, tá? Depois, a gente abriu um terminal lá do Linux e mandava compilar ele na unha, ou seja, escrevia o código para compilar aquele arquivo e ele compilava, certo? Mostrava os erros ali, a gente corrigia e tal. E fazia assim. Só que isso é extremamente ineficiente no sentido de produtividade, tá? Para a produtividade, quando você está trabalhando, mexendo já com o software, você vai ver que o seu programa não vai ser pequeno nem simples e você, talvez, precise ou queira, para aumentar a sua produtividade. Tudo e não da produtividade, pessoal, não é necessário, não é obrigação, é só para tentar aumentar a nossa produtividade enquanto trabalhamos. Uma coisa mais fácil, mais visual, de você trabalhar, mais simples, que te deixa algumas partes da programação mais transparentes. Inclusive, transparente, nesse nosso caso, quer dizer que o usuário não vê, que acontece sem que o usuário tenha que se preocupar. Para isso, para usar esse compilador com esse editor de texto, nós usamos um negócio que se chama IDE, Integrated Development Environment, se não me engano. Ou seja, é um ambiente integrado de desenvolvimento. Se eu errer a sigla, eu vou escrever embaixo aí, mas eu vou escrever de qualquer jeito para vocês lerem. Esse programinha, essa IDE, é um programa que é criado especificamente para programar, tá? Ele vai ter, então, uma interface bonitinha, legal. Quando você escrever o seu programa, o código, ele vai colocar tudo de cores diferentes para você saber identificar visualmente rápido o que é o que, se é método, se é atributo, se é variável, se é não sei o quê. Ajuda bastante. Ele também ajuda a fazer automaticamente a identação do código, que é, quem já viu piadinha ou uma foto, o código você vai fazendo assim, mandando para frente, como se a gente desse um monte de tabs, né? Isso funciona para organizar o código, tá? Para compilar também, você vai apertar só um botão e já vai compilar. Vocês vão entender essa diferença quando eu mostrar qual é a diferença de compilar no terminal ou compilar dentro de uma IDE. E quando tem erro, já vai mostrar ali onde estão os erros. Ou seja, é muito mais simplificado e fácil de se trabalhar. Principalmente, pelo menos para mim, na minha experiência, quando a gente trabalha com o C++ P.O., que é a programação orientada ao objeto, que você tem ali vários arquivos e o mesmo programa que você está escrevendo. Ou seja, não vai ser igual ao C, que é um único arquivo e vai rodar só aquilo ali. Você tem vários arquivos diferentes, classes e etc. Você tem que trabalhar com aquilo tudo e simplifica a vida, tá? Então, o que a gente precisa para programar hoje de uma maneira que te ajude a ganhar tempo, que eu seja eficiente com relação à produtividade? Uma IDE com o seu compilador e conhecimento, nada mais, tá? Internet ajuda bastante. Eu, particularmente, uso muito o Google para fazer pesquisa de muita coisa. Como eu tenho a memória um pouco ruim, às vezes até a síntese de um método eu esqueço como é que se escreve e tenho que ir lá pesquisar de novo. 10, 20, 30, 50 vezes durante o desenvolvimento de um programa até eu decorar. Passou dois meses e já esqueci de novo. Então, eu tenho esse problema, essa falhazinha chata, porque você perde tempo pesquisando uma coisa que você já está cansado de escrever, porque passou um mês que não usa. Mas tem gente que usa para aprender. Principalmente agora no aprendizado, você vai acabar usando muito o Google para pesquisar muita coisa para você começar a aprender, conhecer a linguagem. Nada melhor do que prática para você conhecer tudo o que a sua linguagem pode fazer, tá? Eu não acho que existe linguagem melhor ou pior. Cada linguagem tem seu uso específico, tem alguma coisa que é um pouquinho melhor, um pouquinho pior naquilo e etc. Eu prefiro sempre usar C++. Já vi algumas vezes, trabalhei uma vez com C Sharp. Me parece bom também, mas você trava na Microsoft. Já trabalhei com Java. Eu achei muito cheio de frescura, muito cheio de mimimi, onde o C é mais direto, mais tranquilo. Mas, como eu disse, cada linguagem tem a sua característica e eu não acho que existe uma linguagem melhor ou pior que a outra. Pode ser que ela tenha se desenvolvido há muito tempo, que ela seja um pouco mais velha e etc. Ou que o foco dela seja outro, mas enfim. Também vejo muita gente me perguntar sobre que máquina eu compro para poder trabalhar, que máquina eu compro para poder programar. Porque eu tenho uma máquina velha, uma máquina devagar, uma máquina não sei o quê. Primeira coisa, na série Explica, quando eu falo de memória RAM e HD, eu dou dicas sobre isso, se você tem um computador velho e tal. Vou deixar aqui na descrição para vocês assistirem lá. Então, se você tem um computador velho e está devagar, ali tem algumas dicas importantes que possam te ajudar a melhorar a sua máquina sem gastar muito dinheiro, tá? Segunda coisa, para trabalhar na área de computação com a maioria das coisas que eu conheço, que eu já vi, você não precisa de muita coisa. Por exemplo, o servidor do site está no Raspberry Pi. Não é o que está rodando e que está funcionando agora, mas eu estou programando esse servidor aqui no Raspberry Pi para ser usado no futuro, quando tiver algumas coisinhas aí prontas. Não tem muito poder de processamento, mas serve para ser um servidor web. Para você programar, um Celeron, um Pentium, esses mais novos, essas máquinas mais baratas, vai funcionar. Qualquer I vai funcionar, I3, I5, I7, qualquer geração vai te servir. Se está usando o Linux, 4 GB de RAM é o suficiente se você não colocar mil coisas abertas no fundo, no background ou simultaneamente. No Windows, com 4 a 8 GB também vai funcionar bem. Não precisa de nada muito potente para programar. Se você vai trabalhar com edição, renderização de vídeo e foto, com jogo, máquina virtual, sim, você pode, talvez, precisar de mais poder de processamento para fazer alguma coisa, mas enquanto está fazendo aí fluxograma, diagrama, programação e etc., desenvolvendo alguma coisa, eu acho muito, sites também, né? Eu acho muito difícil você precisar de uma máquina extremamente potente para trabalhar. Então, qualquer máquina que estiver rodando bem, que estiver funcionando legal, que estiver responsiva, assim, de você abrir alguma coisa, ele abre, não fica demorando duas horas, vai te funcionar. Se a sua máquina está nesse caso de demorar demais para abrir um Chrome, para abrir uma pasta, tem dicas naqueles vídeos, ou no final, às vezes, só a formatação já pode te ajudar bastante. Inclusive, eu vou mostrar no próximo vídeo de IDE, uma ideia para celular. Então, você pode usar o seu celular, o seu tablet para programar. Não é conveniente, porque a tela é muito pequena, não tem mouse, etc., teclado, aquelas coisas meio adaptadas, né? Não são tão convenientes para trabalhar com relação à produtividade também. Mas, até o seu celular pode servir como um dispositivo para você programar. E tem IDE, tem compiladores para ele, sim. Tem mil maneiras de você fazer isso. Eu espero que tenha ajudado vocês, galerinha. Espero que eu tenha tirado a maioria das dúvidas. Espero que tenha conseguido mostrar o que é necessário para você programar, o que você vai precisar para começar nisso. Ou seja, não é quase nada. Os programas são gratuitos, o sistema de operação já tem instalado, no computador qualquer um vai servir. E o que é esse tal de compilador, de IDE e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até a próxima. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e ative o sinozinho de notificação. Não se esqueça de deixar o like ou dislike. E se quiser, um comentário ou sugestão. Não se esqueça de verificar nossas redes sociais. E também o nosso site, onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em PDF. E se quiser baixar os vídeos, temos todos eles disponíveis no Library. Até a próxima, galerinha.